E tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Vamos lá, vamos subir na torre, ver o que que tem no topo da torre aqui. Será que a gente vai ter mais um puzzle pra fazer aqui? Ou a gente vai poder ver o que que tem aqui em cima? Simboeiras. Vai, 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 vai. Quem tiver chegando no vídeo, subscribe and like the video e hype o vídeo aí se você tiver no celular, hein? Fazendo favor aí, tio. Por favor. Vamos lá. Acende aqui. Alguma coisa lá em cima abriu, hein? Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Ahn, como que eu faço pra empurrar isso aqui? Será que eu tenho que fazer algo cair aqui? Ah, eu vou empurrar aqui, vamos ver. Ahn, o que é isso? Tem um bicho lá embaixo? O que que é aquilo ali? Nossa, tem um leão ali. Que porra é aquela, velho? Que bicho é aquele? O bicho tá olhando pra cima toda hora, parece o meu cachorro tentando me morder. Ah lá, os bichos olhando pra cima. Que estranho. Vai ter luta aqui, mano. Já tô até vendo. Vai ter porradaria aqui. Vem. Vai, bicho. Vai, bicho. Vai. Vamos lá. Ahn. Ah, eu vou tirar a Savina. Quer dizer, eu vou tirar o Gibari. Vou colocar a Savina. Faz um tempo que a gente tira um jogo com a nossa guerreira porradeira, a Savina. Ela tem uns itens. Eu vou tirar essa luva aqui. Eu vou tirar alguns itenzinhos merda aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Elemento. Fogo. Red Impulse. Isso aqui vai dar um dano da porra. Deixa eu ver a água. Não tem muito, não. Vamos ter que usar esse daqui, esse Red Impulse. Esse negócio aqui, tipo o Cucumber, o Piclis, eu acho que eu vou usar no lugar desse aqui. Pronto. Vamos lá, maluco. A Savina tá com um item que faz ela queimar no começo da batalha. Ela pega fogo. Só que eu acho que é o melhor itenzinho que ela tem. É o que dá mais dano. Agora que o fogo foi apagado, quer dizer, o fogo... Agora que eu posso ver aonde que o fogo afetou ali, né? É pra cá. Vamos lá. Empurra! Agora sim! Nossa! Vai ter chefão! Caramba! Dois cachorros de madeira? Falou, chefãozão! Vamos ver. Quem eu devo bater primeiro? Ah! Eu vou começar apanhando, né? Selo de Ungu. Tá, mas o que isso faz? Vou defender. Ah, esse é de água. Caramba! Tive que usar uns itens pra me bufar aqui. Coluna de gelo. Maluco, ele deu muito dano. Vai ser o primeiro que eu vou bater esse daqui. Justamente o Nude de gelo. Vai tomar só o Serechacran. Caraca, ele defendeu tudo. Pera, ele defendeu tudo por quê? Por causa do selo de Ungu? Agora eu não tenho certeza. Vamos lá. Fogo. Fogo. Porrada. Caramba! Ele tá defendendo tudo por causa do selo, eu acho. Então vamos focar no outro bicho, vai. Caramba, olha o Duno! Vamos focar no outro bicho, então. Shadow. Porrada. Distort e Wind, vai tomar dano. Esse aqui não defende o de fogo, o de vermelho. Vai tomar especialzão. Vamos ver o dano que ele vai tomar. 718. Ah. Ok. Defende. Defende. Ataque. Vou tentar me curar de, sei lá, fogo. E tentar tacar em mim. Ok. Caraca, defendi bem, hein, Mizuti? Defende. Escudo de fogo. É o quê? Lago de fogo, lago de fogo. Eu acho que é melhor... Caraca, eu vou ter que usar espada pra defesa aqui. Sacanagem. Acho que era melhor apanhar. Vamos lá, vamos matar primeiro esse aqui. Luz. 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 Prono. Prono. Vai tomar agora. Vai tomar o... Dano mágico. Só o Serecio. Nossa, ele defendeu. Que safado. Vamos lá, Sabina. Água. Ah, droga. Ah, não terminei meu combo. Vou curar ela aqui. Vou curar a vida da Sabina. A melhor coisa que eu faço. Aí é merda, hein. Aí é foda. Defesa. Defesa. Nossa. Ah, escudo de luz. Maluca. O bicho é ignorante. Ah, deixa eu ver. Água. Gasta tudo que tem água aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Nossa, eu vou só apanhar aqui, cara. Ele vai me matar. Cacete, Mizuti. Vamos lá matar o bicho ali. Tá quase, vamos lá. Trevas. Trevas. Voz. Água. Vai tomar o Heaven's Pillar. Vai apanhar, trouxa. O Pilar dos Céus. Defendeu, filho da mãe. Deixa eu ver. Vamos curar o outro cara ali? Vamos curar o Kalas pra gente poder ter umas cartas limpas pra usar no próximo turno, né? Vamos lá. Vamos lá, Kalas. Tira foto desse aqui. Porrada. Vamos lá. Luz. Luz. E Fands of Light. Agora sim. Morreu? Eu acho que a gente matou. Eu acho que a gente matou isso aqui. Não, ele só quase desmontou. Essa mulher vai apanhar. Eu não tenho como impedir. Droga, eu não consegui impedir ela de apanhar. Nossa, cara. Água. Eu não vou defender nada, não. Ó. Tira fogo daqui. Eu vou usar uma espada de água porque... É a que vale mais a pena ali pra jogar fora. Vamos lá, bicho. Todo mundo apanhou. Que nem uma porra tiranha, né? Eu acho que é melhor curar. Na moral. Caramba, passou o tempo. Vamos lá. Água. Água. Acho que acabou pra esse cara aqui. Freezing Axe. Shinigami wo misse te arro. Ahn... 951. Não morre, não. Vamos lá. É melhor usar esse combo aqui nesse Diálogo do que no outro. Shinigami wo misse te arro. 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 Defende. Nossa, vai acabar minhas cartas. Acabou. Acabou minhas cartinhas de... Acabou. Minhas cartinhas tudo acabou. E ela vai tomar um dano fudido agora Ok É melhor defender pra não morrer, né Ah, mano, vai bater nela de novo, né É complicado Olha isso Eu não tenho como defender Não tenho o que fazer Nossa, ela vai tomar os dois pilares A coluna de gelo e o pilar de fogo É foda Quase morreu Trono Não tenho o que fazer O Mizut não tem defesa aqui Beleza, melhora o deck dela aqui Ah, deixa eu ver Quase que eu não consegui bater, cara Vamos ver o que eu posso usar aqui Ahn, o que que eles vão fazer Selo de águio Ok Tecnicamente ele se buffou Mas não vai morrer não, eu acho Matou o Mizuti 1200 Eu não acredito Aí é foda, galera Aí não dá, né Aí não dá Vai matar ela também Eu simplesmente não ataco agora O deck foi Caralho O deck foi inteiro mudado Não veio uma carta de defesa Obrigado, jogo Ah, morreu Eu vou ter que refazer essa batalha aqui Ahn, ou eu tento matar esse bicho aqui Na, na raça Vamos lá Eu nem tenho carta, cara Se eu conseguir reviver um dos dois Eu consigo curar Porque eu me lembro A Mizuti tinha como curar Nossa, nem isso, cara Os bichos são imortais É uma impressão minha Já era, morri Não tenho nenhum item de Rassel Hatch E como vai dar deck Shuffle, né As cartas vão mudar Eu não vou poder atacar Agora vai apanhar até a morte Olha isso, doido Dessa vez agora Na próxima luta Eu vou fazer diferente Eu vou começar com o da água Depois eu vou batendo do fogo Parece que é o mais sábio Porque se eu tentar matar O do fogo primeiro Eu não dou dano Olha isso, cara Puta merda Corri para os dois cachorros Vamos lá Try again O que eu posso mudar aqui no deck Da Savina Ela é porradeira Ela tem defesa Mas Sempre tem alguma coisa Que pode ser feito aqui Diferente, né Acho que não tem nada aqui Que pode mudar, na moral Deixa eu ver Tem uns negócios aqui de ataque Que eu poderia trocar Acho que não vou trocar, não 75 Vamos pegar essas duas luvas aqui E vamos botar cura É a melhor coisa que a gente pode fazer Deixa eu ver Tem que ser uma cura decente Pode ser uma cura qualquer Esse daqui que ressuscita E acho que um deluxe drink Vamos lá O azul vai se buffar A gente já bate no azul Ou bate primeiro Vamos bater primeiro aqui, vai Eu vou guardar a água Para bater no vermelho Eu acho que o ideal É matar os dois juntos Porque se a gente demorar A matar eles Eles provavelmente vão Se reviver Deve ter alguma mecânica do tipo Eita, eu vou apanhar Caramba Eu estou usando tudo Para me defender aqui Está foda Não está Caramba Maldito Vamos lá Vamos ver Porrada Porto Aí é complicado Veio duas luvas de dano De Veio duas luvas de defesa Aí não dá Aí não tem o que fazer Use isso aqui Use isso aqui Defende Maluco Não vem o que eu quero nunca É complicado isso aqui Vamos tentar defender Olha essa merda Cara Está pior do que da outra vez Agora Ah, congelou o Kalas Ah, vai se foder Complicado Congelar o cara Que vai bater Vamos batendo do fogo Água 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 Trevas Usa a boneca Cheia de ódio Para reduzir As defesas do bicho Pronto Todas as resistências Diminuíram Vamos lá Porrada 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 Não tem mais o que fazer 785 Foi bom Agora ele vai se buffar É agora que ele tem que morrer Defende Usa o bolo Meu amigo Meu amigo Que difícil Complicado Cara Quanto de dano ele deu no Mizutico 1400 Porque ele usou o selo de águio Filho da puta Ah, o outro se buffou Ferrou agora Alguém tem que curar alguém aqui Alguém tem que encher a vida de alguém Ah, já era Já era Ela Ela vai morrer Eu acho Ela não vai aguentar Olha isso, cara Eu não vou gastar mesmo tudo, cara Preciso bater Vamos ver o dano que ela vai tomar 500 Não foi tão ruim Deixa eu ver aqui Se cura Ah, mano Vou ter que curar Pra não morrer O Mizutico vai ter que receber cura Pra não morrer O Kalas também Cura Cura Eu só não vou usar o pudim nele Porque eu preciso Ah, deixa eu ver Acho que eu posso bater agora, né Não, não posso, não Ah, velho Não consegui usar a tempo Ah Vou ter que gastar minhas espadas Pra não morrer aqui, cara Vou ter que gastar tudo que eu tenho Pra não morrer, cara Todas as armas que eu tenho De que gastar Meu ataque todo Foi pro... Ah lá, 800 Ah, que que é isso, velho Aí é foda Defende 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 Ela vai morrer, essa mulher Defende Defende Vai morrer Essa mulher tá morta Vamos lá Luz Voz Vamos tacar Melhor que a gente tiver aqui 792 Foi um bom dano Vamos ver quem é que vai morrer agora Vamos curar o Kalas aqui Tem que curar, cara Não adianta Tem que manter os caras com a vida acima de... De mil Porque senão já era Ahn Restaura a vida do Mizuchi Depois eu vou usar Uma cura forte Na mulher ali Ahn Defende O que? Caralho Ainda bem que eu curei Quase que ele matou todo mundo Olha isso A quantidade de item de defesa Que vem Vem muito item de defesa, cara Malucos Quase que mataram a Mizuchi Ahn Vamos lá Cocô em você Vento Vento Tira uma foto desse merda Sorcerer Sorcerer Seam nele Eu só uso Sorcerer Chakran Porque pra matar bicho Ele é legal Nossa Defendeu o último ataque Mizuchi vai morrer Ahn Vamos lá Fogo 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 Vanishing Grenade Só fogo Nossa, ele tomou 1456 de dano Ainda assim Aquele outro ali Parece ser o que tá morrendo mais Vai tomar um ataque de luz Ainda assim o outro parece ser o que tá morrendo mais Ainda assim Ainda assim Ainda assim Filho da mãe Defendeu o ataque Velho Agora Mizuchi vai morrer Não vou conseguir defender Mizuchi não Ou ele vai bater só em mim Tomara que bata só no Kalas né Eu vou conseguir usar as espadas Nossa Vai, usa 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 a espada pra defender Nossa senhora Vou tomar Não quero morrer não Ok, defendi Tomei miros Mas defendi Defende Defende Ah, cacete Cara Aí é foda Cara Não tem nada Mizuchi morreu Quase morreu 300 Vamos lá Crono Crono Eu vou ter que usar o especial Porque Vento anula Crono E como o bicho é de fogo Ele não vai morrer É melhor É melhor assim O bicho ele não ia tomar o combo completo Ele não ia morrer Ahn Vamos vir aqui Cura Mizuchi Não podemos perder nossa maga Ahn Deixa eu ver Koko Usa o negócio de fogo Porrada Nossa Hellfire Eu pensei que havia outra parada Mas havia um especialzão de fogo O bicho defendeu Hellfire Cara Eu vou morrer aqui Mizuchi já era Adeus Mizuchi Não vou fazer nada Não vou nem perder meu tempo defendendo Adeus 1.080 de dano Aí fodeu né Aí não é legal Defende Ah já era Já era O Kalos O Kalos vai morrer também Não vai Não Tomou só 400 de dano Agora vai vir de fogo atacar a gente Opa Vai tomar Vai tomar Hurricane Blade Será que vai tomar um dano bom? Não Esse item que deixa ela queimando É um item que aumenta o dano dela Mas vai tirando vida né Ah não vai Não vou conseguir sobreviver a essa merda não Já era doido Matou o Kalos Puta merda Não tem o Cura Não tem o Ressurrect Já era E agora? Talvez eu tenha como reviver ainda né Meu amigo Morri Eu usei todos os itens de defesa Eu vou tomar muito dano ainda Quer ver? Tô vivo Não sei como Mas aí eu vou apanhar do outro Eu vou morrer Tenho certeza Cara a gente não tá matando nenhum cachorro galera Ah já era Shuffling the deck Morri Não sei como Aí, vamos lá Eu já morri um bocado aqui, hein Vamos ver se a gente consegue fazer esse chapão aqui Eu vou ver se eu guardo as defesas Sendo muito sincero Pro momento ideal Eu vou deixar ele dar esses combos em mim No começo não tem problema, não Foto, luz Água E vou usar a boneca pra Dar o debuff nele, né Diminuir as defesas do bicho Pronto Reduz todas as defesas dele pra boneca Eu acho que funciona Vamos lá Água 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 Vamos ao Hurricane Blade Eu vou jogar safe aqui Eu vou ficar guardando algumas cartas pra não morrer É melhor do que ficar gastando todas as cartas no inimigo Trevas Foto Trevas Acho que tá bom, né Não vou usar fogo porque ele é de fogo Usa a defesa aqui Usa a defesa aqui Acho que tá bom Eu usei duas defesas de água contra o inimigo que tá atacando com fogo Eu acho que é o suficiente Ele vai usar o pilar de chamas, não adianta Não tem nada que eu possa fazer aqui Eu acho que eu vou ter que usar a cura da Mizuchi É a melhor coisa que eu faço Vamos continuar batendo aqui Defesa Defesa Caramba, não vem o que eu preciso aqui Eu vou guardar Eu vou bater tudo no inimigo azul depois Ah, vamos lá Vento Vento Vai tomar Vai tomar Sócerer Seal Pra não anular o dano Boa, 505 Eu não tenho ideia da quantidade de vida que tem esses chefões aqui, né Vamos lá Porrada 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 O jogo me obrigou a utilizar fogo no bicho de água, né Eu queria utilizar o dano só no No outro ali Beleza 1231 Vamos ter que bater aqui de novo Bate Bate Flash Explosion Eu vou ter que bater no difuso de água de novo, cara Jogo safado Jogo troll Queria continuar batendo no outro ali Talvez eu tenha que matar esse aqui primeiro Agora já era Talvez eu vá ter que matar esse aqui primeiro Aí é foda, hein Jogo Aí é complicado, hein Vou ter que tomar todo o dano aqui Porque eu não tenho uma carta de defesa Beleza Não perdeu nem Acho que nem metade ainda Mizuchi Talvez ela esteja com a vida bem cheia Ih, o outro se defendeu Olha lá Mesmo ele se defendendo Tá na hora de matar Defesa Defesa Eu vou ter que defender Com qualquer coisa que eu tiver aqui Essas adagas são uma merda Mas é bom usar elas Ele vai congelar o Kalas Ah, não Ah, eu me esqueci É aí que a merda acontece Congelou o Kalas Aí fudeu Fudeu Vamos ver Fogo Fogo Vou ter que usar o especialzão aqui Maldito Eu vou ter que Cuidar pro Kalas não acabar sendo morto Fora da hora Cura a Mizuchi Com a mulher aqui Acho que agora É bom ficar na defesa Aqui, né Vamos lá Defesa 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 Não tem o que fazer aqui não Vamos Vamos segurar aqui Vamos tentar curar com Curar o negócio Com o pudim aqui Ah, não deu não Não tem como curar o fogo Que ela tá ali Porque é permanente, né Cacete, cara Que coisa mais chata isso Eu vou ter que ficar aqui Não vou poder gastar Algumas cartas, não Vou ter que tomar Espancamento aqui Mulher apanhando Ah, deixa eu ver Vamos curar o Vamos curar o Mizuchi Usa dois itens de cura Pronto Oitocentos e pouco O Kalas vai voltar agora, eu acho Vamos lá Não vai voltar agora, não Água Água Tunes em Axe Vamos ver o dano que vai dar Defendeu Safado 1076 Essa mulher dá muito dano, cara Vamos lá, Kalas Cocô Vento Luz Água Porrada E luz de novo Não usem Crono Não usem Fogo Boa Toma 988 Tá todo fudido já Vamos lá Não tenho o que fazer aqui Tô ferrado aqui Vento Eu tô ferrado aqui Eu tô muito fudido aqui Já era, a Mizuchi vai morrer Ela vai tomar pilar do fogo Não tomou Ah, pensei que ela fosse morrer Ó, o outro vai se buffar de novo Tem que matar o Vermelhinho O Vermelhinho tem que morrer Ah, aí é foda, velho Eu vou tomar todo o dano De novo com ela Aí não, cara Faz isso não, cara Ela vai tomar congelamento Eu já tô ligado nisso Ela vai tomar a porra do congelamento Ok 500 apenas Eu me defendi bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Água 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 Trevas Mega Flood Mega Flood Vamos ver o dano Cacete Defendeu, velho Esse bicho tem muita vida, cara Como que ele tem tanto HP Porrada 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 Não tem o que fazer O bicho nem manca Vamos curar Vamos curar a Savina Não tem mais quem curar, não Mantenha a vida dela alta Aqui Ah, já era Mizuti tá sem carta De tanto que atacaram ela Não tem mais o que fazer Vou ficar assim Já é o terceiro ataque consecutivo Que ela sofre Ó, de novo Quarto Já era Não tem o que fazer Não tem o que fazer aqui Se ela for congelada Ela morre Morreu Não tem o que fazer Não tinha como defender isso aqui Era impossível Talvez dê pra ressuscitar A vagabundinha Acho que o bicho ali tá morrendo A pata dele tá dando uma Uma destruncada ali Mas eu não tenho como matar ele agora Ele tá todo torto Quebrando ali Vamos ver se a gente Não tem nem como bater, cara Não tem Eu não tenho nem carta pra usar Sacred Water e Cherries Pronto Deixa a Mizuti pra vida cheia Ah, Mizuti Defende 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 Vixe Eu vou ter que usar Todos os escudos aqui E não vou Nossa, cara Consegui resistir A boa parte do dano Ah, de novo Atacou a Mizuti Ah, velho Eu já tô cansado Vai lá, vai Ah lá É complicado isso Esse dano aí Não sei o que é pentagrama Ah, Shuffling Deck Puta merda Vamos lá Trevas Água Porrada Voz Porrada Vou ter que dar porrada aqui Ele tá fraco Esse daqui tá fraco Se ele vai morrer ou não Ah, mano Ataque Pô, ele bateu na pessoa correta Ele bateu na Sabina Perfeito Pode bater na Sabina à vontade Ela tem muita vida Eu vou tankar Se ela não morrer pro Pilar O que eu acho que é Ela não vai morrer Tá viva Beleza Só 600 só Ok, tranquilo Acho que eu consigo matar esse bicho de fogo aí com ela Ah, outro vai bater nela Aí é foda Aí não dá, né Aí não tem o que fazer Aí fodeu O que faz aqui? Como é que faz aqui? Ela vai morrer Tá viva Mas puta merda, hein Olha o dano que ela levou Vamos lá, Sabina Água Câmera Eu vou bater só com água Água Perfeito Matei Eu acho que eu matei esse bicho Eu acho que eu matei ele O leão de fogo tá morto Morreu Morreu O leão de fogo tá morto A gente ainda conseguiu tirar foto dele Pra vender Beleza, agora o azul Caramba, cara Ah, Sabina morreu pro fogo Puta merda Essa morte dela pro fogo foi foda, hein Essa morte dela pro fogo foi sacanagem Ela tá com aquele item que dá dano nela Agora eu vou ter que Me defender com tudo que eu tiver aqui Pra não morrer com os outros Tomara que o Kalas Não morra Vamos lá Eu acho que dá pra ressar a Sabina ainda Dá Boa Tem feito Ressamos a Sabina Buffamos ela Curamos ela Ela vai dar um dano bom agora Se ela puder Vai ser Você Você Vai ter que ser água aqui Vai ter que ser água aqui No bicho de água Não tem escolha Eu não tenho uma escolha Vai ter que ser água Bate 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 Vou ter que tacar Vou ter que tacar qualquer coisa aqui Só pra poder bater Deixa eu ver Vento Vento Olha isso É a única coisa que eu tenho Vento Toma Vai demorar Pra morrer esse bicho A sorte é que tem um só Deixa eu ver Com sorte eu consegui um item de defesa aqui Nossa, tá quase matando o Mizuki Aí é foda Sabina não vai morrer não, né? Ovo Ah, vou ter que misturar uma coisa na outra Tive que dar um negócio de água no caminho ali Aê, toma Valeu a pena pelo Vanishing Grenade Ah, mano Não tem nada pra usar Com cala? Isso tá de sacanagem Shuffing the... Tá morrendo também o outro ali Vamos curar a Sabina Topar a vida dela Porque ela tem Vanishing Grenade Pra matar aquele bicho ali Talvez ela seja a única capaz de Executar aquele bicho ali Soco E só Ah, eu devia ter me curado Puta merda Eu devia ter curado os outros com ela Porrada Porrada E vento Não tem mais o que fazer aqui A desvantagem é que esse bicho não... Não ataca duas vezes, né? Defende Defende Já era Defende É isso É isso, meu irmão Se o cala já tinha mais vida Eu acho que ele não morre Vamos ver Se congelar Aí é um problema Mas morrer Tá vivo Beleza Nem ficou com a vida baixa Vamos lá Fogo Trono Fogo Fogo Voz Shadowgate Vamos ver Vamos ver se vale Se vale o combo Shadowgate vai dar um dano bom Eu acho que ele não vai morrer ainda Falta pouquinho Vai lá, Sabina Quer dizer, Sabina Eu vou curar a Mizuchi com a Sabina É o único jeito, cara Usa tudo aqui Pronto Se esse bicho bater na Mizuchi Ótimo Ah, se bufou Ó, 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 ó Menos mal Tamo vivo Mais um turno Mais um turno aqui vivo Opa Opa Eu vou ter que usar os itens de ataque Pra defender Opa Opa Tô vivo ainda Ainda tô vivo Caramba Que safado Vai congelar a gente Meu amigo Olha isso, cara O vermelho era o mais poderoso Não era esse daqui, não Ah, adeus, né Trevas Trevas Adeus Eu bufei a Mizuchi Com dano Então já era Toma fogo Acho que acabou Morreu Nossa, cara Vou te contar Eu só tirei foto Eu só tirei foto De um chefão Eu acho Caraca 120 mil de XP Ah, eu tirei dos dois Ah, eu vou pegar Eu vou pegar a do águio Que é o vermelho Nossa, matamos o chefão da torre, cara Você tá doido, cara? Que luta difícil, galera Eu morri pra caramba, tá? Queria que vocês soubessem disso Eu morri pra cacete aqui, cara Caramba, velho Como eu morri Como eu morri nessa torre, cara? O que é que vai ter aqui em cima? Eu vou encontrar o cara que roubou a espada? Vamos falar com ele Eita, maluco Cromley Ele vai O Malpésio vai aparecer aqui Vocês são os que eu vi Na cabana do Cromwell Eu tive um pressentimento Que você viria Só pessoas idiotas Como você desafiaria o Malpésio O que você quer dizer O que você quer com A espada dos céus Eu estou me juntando ao Malpésio Essa espada será minha oferenda Para ele O que? Sem chance Agora que nós, crianças da Terra Perdemos nossos poderes Não tem como ser capaz de derrotar e selar o Malpésio ressuscitado Como nossos ancestrais fizeram há mil anos atrás Dadas as circunstâncias Se aliar com um Deus maligno Para sobreviver é muito mais sábio Vamos finalmente ser libertados Dessa prisão imunda Debaixo das nuvens tóxicas Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei em subir para o céu E viver uma vida livre Você não entende Esse mundo está condenado A não ser que derrotemos o Malpésio Vocês são os que não entendem, garota Você viveu mil anos Se você tivesse vivido mil anos aqui Com o seu povo Você entenderia Você teria uma visão diferente da vida Eu ouvi que o Malpésio Tinha sido despertado por uma Pera filha da família Kalbren Nós já ajudamos os Kalbrens A pegar a esfera dessas terras do passado O herdeiro deles sem dúvida vai nos ajudar Se presentearmos ela com a espada dos céus Grande miss... Grande... Um grande erro, Kranli Devolva a espada Mizuchi Seu povo do vilarejo Gema Tentou conjurar um feitiço no deus E falhou miseravelmente Agora que ele está acordado Não tem como pará-lo Quebre o selo mágico Fudeu Não, pare E agora? Hark, Malpésio Ser divino Desperte de mil anos de sono Nos salve As crianças da terra Debaixo das nuvens tóxicas Nos leve para nosso destino Oh, olha o céu E a sua luz divina Maluco Melodia Melodia Por quê? Ah, aí está você, Kalas Eu estava começando a imaginar Para onde você tinha fugido Que bem conveniente Eu vou me livrar de você mais tarde Oh, herdeira dos Kalbren Eu te dou de presente A espada dos céus Deixe-nos Deixe o nosso passado de lado Que teve Que teve palco Há mil anos atrás E por favor Nos leve para a terra do céu Para o novo mundo Para uma nova ordem mundial Sobre O governo do Malpésio Não faça isso, Kranli Caralho De novo De novo Ah, por quê? Que tolice a sua Você achou que ia ficar do lado de um deus? Malpésio não tem nada com insetos como você Isso não pode ser Já chegou a hora de pagar Pelos seus ancestrais Pelo que eles fizeram há mil anos atrás As crianças da terra vão perecer Cada uma delas A ira do deus vai durar para sempre A espada Estou vendo A espada que matou deuses há milhares de anos atrás Não perdeu seu poder Justo o suficiente Eu vou cuidar de você mais tarde Vamos primeiro eliminar os outros O quê? Vai ter uma luta com o Malpésio Ah, ele fugiu Ah, não Aonde eles estão indo? O vilarejo Eles estão indo para o vilarejo de Algorabe Temos que pará-los Temos que proteger todos O vilarejo Fudeu Não dá para proteger ninguém não Você obteve A espada dos céus Ué Ah lá, está sumindo a névoa Dur A nação da terra Ah, maneiro Ah, dá para enxergar a doura agora Olha Carai, doido Carai, borracha Oi, 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 oi Vamos vir aqui Vamos pegar os pontos que a gente ganhou E vamos distribuir, né Melhor coisa que a gente faz aqui Visit the church Vamos visitar a igreja aqui Eu vou acelerar aqui o jogo Para ficar rápido o menu aqui Oh, carai Ficou rápido demais Ah Vamos lá Eu senti que a gente passou dificuldade Nesse último boss Não por causa do nível, tá Por causa das magnus Eu senti que a gente apoiou Porque eu coloquei umas magnus Meio Não tão bem colocadas ali Beleza Mas a savina ganhou mais um nível de classe Por causa do item que a gente pegou Gibari Vai pegar 42 O liud também vai pegar nível alto A chélia vai upar Tá todo mundo upado, hein Pronto Eu não tenho nenhuma magnus Para entregar para esse cara aqui Ah, tem Gêmeos Vamos lá Ah, você achou Você achou uma gêmini Obrigado Adiciona aí O mapa tá quase ficando cheio Olha lá O que você vai me dar? Olha, um bolo Um bolo grande Obrigado Ah, eu ganhei um item Ah, a arma tá aqui Ó, a espada Legal A espadinha tá aqui Ah, quem é que ganhou Ah, o Mizuti ganhou um especial de fogo Isso é legal pra cacete Vamos lá Os outros não tem Olha o que parece A mulher O papel da mulher é ajudar o homem Então eu vou colocar bolo pra ela Deixa eu ver Ah, ela pode colocar mais 10 magnus Ela não pode? Vamos colocar cura nela Vamos colocar Deixa eu ver Porrada Vou colocar os magnus de porrada aqui Voltar com os magnus de porrada Deixa eu ver Power Knuckles Deixa eu ver A câmera A carne O bife aqui O veneno aqui O Metal Knuckles Perfeito Volta com os negócios de porrada Vamos sair Vamos salvar aqui Pra não se ferrar, né? Salva, caralho Aí Aqui vai dar merda, né? Vamos vir aqui Matou todo mundo Essas pessoas eram as pessoas que queriam ir embora Agora elas foram embora do corpo, né? Isso é terrível Como eles puderam Maldita melodia Vou te pegar por isso Não, você precisa esperar Vocês são vulneráveis demais para derrotar o deus nesse estágio Deixe que cuidemos daqui Vocês retornam para a terra do céu Leve a espada com você Mas É tolice sua morrer em vão Além do mais Esse é o nosso dever Como crianças da terra Mizuchi vai lutar com você Mizuchi Mizuchi, você tem que ir com eles Seu pai e eu E todo mundo nesse vilarejo Temos deveres a cumprir Um dever que é diferente do seu Mas Mas, mamãe Você tem que carregar O fardo, Mizuchi Até a última esperança E orgulho das crianças da terra Você tem que sobreviver Você tem uma missão a ser cumprida Além do mais Você subestima nossos poderes O da sua mãe e o meu Embora não pareçamos tão poderosos quanto você Você não tem ideia do quão longe seus pais podem ir para salvar as crianças Descanse Acalme Caralho, minha dicção foi pro caralho Fique tranquila, Mizuchi Papai, mamãe Mizuchi Mizuchi, o que você fez por nós foi maravilhoso Você levou seus amigos Trouxe eles do céu até aqui Para que pudéssemos encontrá-los Nunca poderíamos ser mais gratos Nós esperamos que você e seus amigos Sejam capazes de salvar nosso mundo Mamãe Tadinha da Mizuchi Você deve ir, Mizuchi É com você agora Por favor, cuide da nossa Mizuchi Eu te imploro Não se preocupe, Mizuchi Você ficará orgulhosa de nós Boa sorte, Mizuchi Estamos contando com você Pessoal Vamos agora Mesmo que o nosso poder esteja fraco Temos que lutar e temos orgulho e vontade ainda Uma batalha lutada com o coração nunca é perdida Vamos, Kalas E grande Mizuchi O povo desse vilarejo vai fazer o que precisa ser feito Não podemos morrer aqui Não agora Sim Maluco Tem um baú lá atrás Vamos, grande Mizuchi Não dá pra voltar não O jogo não deixa voltar não Tem um baú pra pegar lá O que foi, Kalas? Eu suponho que escapemos Mas deixamos todo mundo pra morrer Suponho que escapamos Mas deixamos todos pra morrer Mesmo que a gente salve o mundo Você conseguiria viver consigo mesmo? Ah Eu não vim aqui tão longe Pra observar pessoas inocentes serem mortas De jeito nenhum O futuro do nosso mundo pode depender Se a gente retorna pra lá ou não, Kalas Eu sei Mas se o único futuro que tiver Significa deixar pessoas pra morrer Além do mais Eu não quero perder Eu tava esperando pra você dizer algo, Kalas O que você acha, Mezenga? Vamos voltar e ajudar geral Esse é meu parceiro Vambora, Kalas Ok, vamos voltar pra a ação Tá pronto, grande Mizuchi Maluco, os caras voltaram Na porrada Voltou todo mundo Melodia Não, por que você voltou? Toda a esperança está perdida agora Os caras não tem fé na gente, não Vão ter que cair na porrada com o Malpésio Fudeu Vocês nunca aprendem Voltar para enfrentar a morte certa? Maluco Tá todo mundo no chão Eu, eu nunca vou te perdoar Nunca, nunca, nunca Nunca Mizuchi vai virar as pensadinhas Caraca Caraca Quebrou a máscara O que é aquilo? O poder dos ossos ancestrais Os grandes feiticeiros A roxinha da Mizuchi A roxinha da Mizuchi Maluco Você Prepare-se para morrer, Melodia Que eu dou blame Vai encontrar você no inferno Vamos lá Porradaria de novo Eu não tenho sossego Vamos lá Fogo Fogo Luz A vozinha da Mizuchi mudou Não tem mais o filtro da máscara Para fazer o som diferente Beleza, Malpésio é fraco contra a luz Carne Fogo O fogo Tira a foto do nojento Pronto Depois a gente dá Dá porrada com outro elemento nele Deixa eu ver Defende Usa o bolo Maluco? Ele bate forte? Ele bate 600 Ok Eu acho que a Mizuchi Está bufada nessa luta Toma 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 Vai tomar Flash Explosion Não foi? Ué Não saiu Ok Água Água Vento Água Basta Pronto Toma água Água É um dos pontos fracos do Malpésio Água 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 Vamos dar o Hurricane aqui Você vai apanhar muito o bicho Toma 1191 de dano Defende Maluco Beleza Ele está dando de trevas Aparentemente A gente tem que defender com luz Porra Vamos curar a Sabina Vai Mesmo que ela tenha apanhado pouco Vamos curar ela Vamos lá Fogo Não tem como usar outra coisa Vamos usar o Sorcerer Seal aqui Eu queria poder ter Mais fogo para atacar nele Ataca com carne Carne Metal Knuckles E mais dano físico É a melhor coisa que a gente pode Caraca Muito dano Vamos lá Defende Ataque Não tem o que fazer Beleza 500 Mas no especial Não é o Malpésio Vamos lá Bate 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 Não tem o que fazer No próximo turno Eu vou usar fogo nele Ao que tudo indica Vai tomar Mega Flood Vai tomar Toma Deu pouquíssimo dano Podia ter dado mais Se eu tivesse o combo correto Vamos lá Fogo Fogo Porrada Vamos ver se dá pra dar um dano bom Ajoelhada Toma O que que é isso aqui Um patinho feio Ugly Ugly Duckling Soul Drain Vai puxar minha vida Filho Uma égua Olha o quanto que ele curou Ele curou 800 É um nojento Acho que ele trocou de vida Ele não curou 800 Fogo 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 Vou tacar só fogo nele Filho da mãe Vai tomar pouco dano Só 400 Vamos lá Ataque Ataque Vou tacar Vou tacar especial né Ele curou 800 cara Vamos lá Água Soco Vai tomar o machadão Machado congelante Toma 800 Beleza Vai Suga Não tem o que fazer Maluco Fiquei com medo dele sugar a vida de novo Vamos lá Cura a mulher aqui Pronto Próximo turno a gente começa a bater Vamos lá Luz Trono Beleza Eu queria ter mais coisa Mas não vai rolar Vai ter que ser só isso aqui Shuffling the deck Ok Defende Com Luz Ah ele usa todos os elementos Cara Agora que eu tô vendo Ele bate com todos os elementos Ah lá Filho da mãe Deixa eu ver Água Água Vou usar água nele de novo Vou usar água nele de novo Porque vai dar mais dano do que usar luz Acredito eu Waterblade Ah defendeu Desgraçado Miserável Ah Deixa eu ver Cura Cura Eu vou usar três itens de cura aqui nela Pra topar ela Pronto Topa a mulher aqui Vamos lá Soco Soco O pato que não faz nada Água E não tem mais o que fazer aqui Defende Defende Ele vai usar alguma merda em mim Pra acabar comigo aqui Quer ver? Ele vai usar o chupão Aí é foda Tomara que ele não suje muita vida nossa 912 É complicado Véio Quase todo o dano que a gente deu nele Ah Vamos lá Cura aqui a menina Nossa mão tá muito ruim Vamos lá Luz Água Vento Vento Wind Blow Heaven's Filler Eu acho que vai dar pra dar um dano bom Muito ruim acertar a habilidade de porco nele Toma 200 só Tá de sacanagem O vento anulou o dano crono né Provavelmente Fogo Fogo Bife Sem sentão Deixa eu ver Defende 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 Maluco Carai Defendi tudo Vamos lá Bate Bate É o jeito É o jeito Bate Vou bater com o que eu tenho aqui Melhor do que ficar usando outras coisas Lindo da mãe Toma Tá morrendo Tá morrendo Malpésio Eu vou tirar uma foto da Mizuchi Do jeito que ela tá E vou curar ela Pronto Enche a vida e aumenta o ataque dela Defende Defende Se ele der o chupão Ele vai encher quase toda a vida né Deixa eu ver Boa Não deu Não deu nada não Porrada Porrada Maluco Ele defendeu De todos os ataques É um nojento Cara Deixa eu ver Luz Boneca Vento Eu vou tacar proibidência nele Vou tacar fogo nele Vamos ver Taquei comida podre Toma 600 de dano Morreu? Não Vamos ver Foto Porrada Acho que ele foi hein Morreu Caralho Conseguimos Ah Como isso é possível? Malpécio Vai fugir otário A espada Ele quebrou Não A espada dos céus E ainda assim Outra das suas esperanças Foi perdida A espada quebrada O espelho estilhaçado E a esfera esmagada Como você pretende enfrentar A poderoso Malpécio agora? Nós vamos deixar vocês por enquanto Tomem seu tempo para saborear o medo da morte Vocês vão pagar por desafiar A vontade dele logo logo Eu verei você Eu verei você Em breve Da próxima vez que nos encontrarmos Será o fim para você E seus amigos Vocês todos vão morrer Ah vai tomar no cu Vou ficar rindo não Caralho Já era mano A espada Não tem mais nenhuma arma Para derrotar o Malpécio Olha lá Várias fotos do Malpécio Mega rara A foto mega rara da Mizut Olha Eu vou pegar do Malpécio Porque a da Mizut A gente pode tirar depois De novo Em um combate É A foto já era Quer dizer A espada já era Nós fizemos tudo o que podíamos Esse lugar não é mais seguro Agora que a torre e a barreira não existem mais Os Minions do Malpécio podem atacar a qualquer momento Eu concordo As crianças da terra devem ir para o céu Para Anuenoe Precisamos juntar forças e esperança Se pudermos vencer Eu entendo o que você está dizendo Eu vou fazer com que todos se preparem Para subir logo logo Por favor Diga ao povo de Algorab Para se apressar também Ah lá mano O Krannin está vivo Você deve ficar feliz Esse é seu ticket de primeira classe Para fora daqui Calas Não fala isso Eu sinto muito Eu não pensei que isso fosse acontecer Eu vou ficar aqui Do que você está falando Isso não vai resolver nada Mas Você se sente culpado pelo que você fez A melhor coisa é juntar É se juntar com os outros lá em cima E lutar Pelo que ainda é certo Essa batalha não vai ser bonita Sim Você tem razão Eu irei Bom Por que não vamos na frente Antes que você saia Leve isso Mizuchi A Mizuchi é bonitinha O que é Essa máscara foi passada de geração em geração Entre nossos aldeões Ela originalmente pertenceu a um dos nossos magos antigos Eu gostaria que você vestisse Cara Não vamos conseguir tirar foto da Mizuchi O grande Mizuchi te agradece Kanu Eu devia ter pego a foto dela Vamos embora Você obteve a espada quebrada dos... Ah mano Ah Ok Cara Esse episódio foi do caralho Esse foi um dos melhores episódios de todos A gente viu o rostinho da grande Mizuchi E a gente lutou contra o Malpeste e venceu o demônio Bom Vejo você no próximo episódio Uma montanha russa de emoções Fui